A Marluce esteve presa em Sete Além por uma semana. É verdade, ela foi até dada como desaparecida. Ela disse que só não ficou lá para sempre porque eles se descuidaram. Ela disse que se você fizer isso, ficará preso em Sete Além para sempre. Será? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada cidadãs e cidadãos. Boa madrugada Alminha. Olha só, a Marluce me disse por e-mail com todas as letras que se você fizer isso, ficará preso em Sete Além para sempre. E eu vou mostrar para vocês que história é essa da senhora que ficou presa naquele lugar horrível por uma semana. Mas antes, me dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui nesse vídeo agora, antes de ver, só para dar um engajamento rápido e também curte o vídeo. Deixa seu like que vai me ajudar muito. Dá uma olhada na descrição do vídeo, todas as nossas playlists, contatos, envio de relatos e redes sociais. Me segue lá e me manda mensagem. Eu estou te esperando. E olha só, é muito importante você saber o seguinte, eu voltei, os relatos voltaram e dessa vez tudo será melhor. As lives para vocês e lives exclusivas para os membros também voltaram. Eu estava em Sete Além me organizando, mas agora a gente vai com tudo. Vamos agora ao relato da Marluce, que diz que, se você fizer isso, ficará preso em Sete Além para sempre. Olá, Luciano. Meu nome é Marluce, tenho 36 anos, sou separada, tenho um filho de 13 anos e outro adotado, que ainda é um bebê. Meu filho adolescente, chamado Luiz, gosta muito da temática Sete Além. Ele e os amigos que me mostraram os seus vídeos e eu curto muito ficar te ouvindo enquanto faço as minhas coisas. Já me acostumei a maratonar o canal. O que eu não imaginava é que algo assim aconteceria comigo, mas aconteceu e é muito estranho. E eu peço que, se você não botar fé, não precisa nem botar no seu canal esse vídeo. Eu só quero que você saiba e discuta comigo o que você acha que aconteceu. Bom, há dois meses eu levei o Luiz para a escola. Ele estuda à tarde. Quando isso acontece, a filha de uma vizinha de porta, uma moça de 17 anos, fica olhando o bebê, porque a escola fica perto de casa e eu vou e volto bem rápido. A gente se ajuda muito porque moramos todos no mesmo quintal. Nesse dia, que eu não gosto nem de me lembrar, eu fui até a escola com o Luiz. Tava fazendo calor e o dia estava bem ensolarado. Nosso bairro é retinho, o que ajuda a cansar menos. Se fosse subida, eu ia sofrer muito. Assim que ele passou pelo portão da escola correndo, eu fiz o meu caminho de volta. Era uma quinta-feira e eu estranhei, porque a rua da feira estava vazia. Eu não costumo passar nessa feira. Eu prefiro a feira de sábado, que é melhor e é mais perto da minha casa. Porém, eu só estiquei o pescoço na rua para ver como estava o movimento da feira. E realmente, não tinha feira nenhuma. A rua estava completamente parada e vazia. É uma rua normal do nosso bairro, meio pequena e com casas dos dois lados. Só que naquele dia, estava vazia. Não tinha nem pessoa andando na rua. Senti muita vontade, uma vontade enorme de passar por essa rua. Não consigo explicar, mas me pareceu uma vontade irresistível de cortar caminho por lá. É, não chega a ser um atalho. Acho que quando eu corto caminho por essa rua, eu ganho um ou dois minutos somente. Nada demais. Então, eu decidi ir por essa rua. Luciano, eu sei que todo mundo jura. Por isso, vou jurar também. Mas eu entendo se você não quiser acreditar. Eu passei pela rua devagar. E tudo foi mudando. Foi vindo um vento contrário. Um vento gelado. E o dia foi escurecendo. A cada passo que eu dava para frente. Continuou de dia, mas agora estava ficando nublado. E eu pensei, nossa, o tempo virou muito rápido. Coitado do Luiz, meu filho, que não levou blusa. Apenas uma pessoa estava na rua. Um senhor. Sentado em uma caixa de cerveja amarela. Ele estava encostado no muro. E ficou me olhando de longe quando eu me aproximava. Já pensei que ele fosse mexer comigo. Mas ele ficou me olhando, olhando. E quando eu passei em frente a ele, ele disse assim. Olha, é melhor você fazer o caminho de volta. Por aqui não presta não. Eu sou Bocuda e falei assim. Oxi, e você me conhece e sabe para onde eu estou indo? Ele riu e falou. Não sei onde você queria ir. Mas sei onde você vai parar se continuar seguindo por aqui. É melhor voltar que ainda dá tempo, mulher. Eu respondi. Fica na sua, seu velho abusado. Ele riu e falou assim. Velho, acho que eu sou mais novo que você. Quando eu fiquei preso aqui no meio do caminho, você já tinha morrido há muitos anos e seus filhos já estavam com netos. Eu não entendi nada. O que era meio do caminho? E como assim eu já tinha morrido e meus filhos estavam com netos? O homem devia ser louco. Saí andando e ainda respondi assim. Vai caçar assunto, seu pudim de pinga. Continuei seguindo pela rua da feira, sem feira e vazia, até que virei a esquina. Foi nesse momento em que eu, de verdade, deixei o nosso mundo. Calma, Luciano. Eu não morri. Eu deixei o nosso mundo, o nosso universo, a nossa realidade. Eu fui para sete além. Eu sei disso porque a rua lateral em que eu entrei não se parecia com nenhuma outra rua que eu já tinha visto na vida. Na hora, eu não pensei mesmo em voltar e esse foi o meu erro. Eu continuei seguindo, fingindo para mim mesma de que eu reconheceria algo mais para frente. Só que as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Em cada lado da rua tinha uma casa. Em toda a casa tinha uma pessoa em pé no quintal. Pessoas diferentes, mas todas estavam em pé nos quintais das casas que também eram diferentes. Eu passei e elas me olharam, todas. Desde lá na frente, todas estavam me olhando. Eu não entendi, mas começou a parecer um pesadelo. Só eu estava andando na rua. A hora do almoço estava parecendo fim de tarde. O mais engraçado é que nessa rua em que eu não entrei, não tinha casas parecidas com as casas da minha rua normal. E também não tinha cruzamentos. Era uma rua muito, muito longa. Cheia dessas casas estranhas de muros baixos, portões de madeira. E essas pessoas que eu já falei, que ficavam em pés no quintal. Homens, mulheres e crianças. Uma em cada casa, dentro do quintal. Todas me olhando. Eu notei que eles me olhavam, mas se eu encarava de volta, eles desviavam o olhar, como se estivessem tímidos. Então, eu cheguei na casa que estava mais perto de mim, onde uma mulher de uns 40 anos estava no quintal, e perguntei. Ô, minha senhora, o que está acontecendo? A mulher ficou muito aturdida. De eu falar com ela. E olhando para baixo, ela falou assim, meio que baixinho. Vá embora. Some daqui agora, moça. Eles vão te dar uma casa também. Vá embora. Eu perguntei. Quem vai me dar uma casa? Eu moro nesse bairro aqui. Eu só estou perdida. Onde que eu estou? A mulher virou de costas e falou. Sete além não quer a gente aqui. Vá embora agora. Aí, o morador da casa, ao lado da casa dessa mulher, um senhor que estava no quintal vizinho, gritou para essa mulher. Cala a boca. Ele vai te pegar se você contar algo para ela. Fica quieta. Nessa hora, eu fiquei com muito medo. Um grande cagaço mesmo. O que eram aquelas pessoas presas em quintais? Eu tinha ouvido certo. Aquilo ali era realmente sete além? Nesse instante, todos, em todas as casas, se viraram e começaram a trabalhar em seus quintais. Alguns estavam pendurando roupa. Outros esfregavam o chão com a vassoura. Então, eu ouvi alguém gritando assim. Ó o capricho para a mocinha e para o mocinho. Eu olhei para trás e tinha um homem andando no meio da rua. Ele usava um avental azul claro, tinha bigode fino, parecia ter uns cinquenta anos. Era moreno, com feições muito parecidas com as minhas e a dos meus parentes lá do Nordeste. Ele foi se aproximando e falando. Ó o capricho para a mocinha e para o mocinho. Eu corri em direção a ele. Ele carregava nas costas um enorme tabuleiro de cocada preta. E, na verdade, parecia até um quebraqueixo. Eu me aproximei e comecei a chorar para ele. Contei tudo de estranho o que estava acontecendo. Então, ele sorriu e disse. Fica calma, vem por aqui. Ele deu meia volta e foi voltando pela rua, gritando, vendendo capricho. E seguindo para a outra calçada do outro lado da rua. E eu fui atrás dele, até que paramos em frente a uma casa que estava com o portão aberto. Então, ele puxou uma espécie de trinco, empurrou ainda mais o portão, escancarando, e disse assim, Eu entrei para o quintal e pensei que ele ia entrar junto, mas ele fechou o portão. Eu me assustei e tentei abrir para sair, mas não conseguia. Tentei pular o muro baixo, mas não consegui também. Eu fiquei presa naquele quintal, como se houvesse uma energia que impedisse de eu sair. Então, ele disse assim, Você trabalha para mim agora. Tem roupa para estender e vaso de planta para molhar. Eu estava presa naquele quintal. Comecei a xingá-lo. Então, ele bateu palmas, como se chamasse alguém. Bateu palmas em frente à casa que eu estava presa no quintal. A porta da casa se abriu e saiu um cara lá de dentro, um cara assustador, com o rosto todo cortado e os olhos brancos. Esse cara segurava uma corda e esse cara me bateu. Me espancou com a corda. Deixou marcas. Eu tentei me defender, mas ele era muito forte. Ele deu umas cinco batidas em mim. Então, voltou para dentro da casa e trancou a porta. E aí, o vendedor de capricho falou, Você agora trabalha para mim. Todo mundo aqui trabalha. Os vizinhos começaram a falar, É, é isso mesmo. Obedece. Obedece que é melhor. Ou seja, todos que estavam nos quintais trabalhavam e já aceitavam aquilo. E o vendedor de capricho falou, Se você obedecer, de noite eu dou capricho para você comer e trago água. Então, ele foi embora. Eu não tentei mais fugir. O trabalho lá era duro. O quintal tinha várias coisas para fazer e sempre apareciam mais. Eram roupas para lavar, chão para esfregar, plantas para molhar. Precisei pendurar as roupas em um enorme varal também. E o trabalho, assim que eu acabava, aquele horrível homem, de dentro da casa, aquele que tinha me batido com a corda, ele abria a porta e trazia mais serviço para eu fazer. Ele não falava, apenas largava o que era para eu fazer lá. Os materiais, as vassouras, as roupas, tudo que era para eu usar no trabalho. Meu erro foi tentar falar com o homem do capricho. Se fizer isso, ficará preso em Sete Além para sempre também. Eu tentei conversar com os vizinhos e entender, mas eles morriam de medo de falar sobre isso. Acho que cada casa tinha um algoz que saía para punir quem falasse muito. Quando escureceu, que parece até inclusive que demorou demais para escurecer totalmente, o homem do capricho voltou. Ele parou no muro e me perguntou se estava tudo bem. Eu comecei a chorar e implorei para ir para casa. Falei que eu tinha filhos e que já estava na hora de eu buscar o maior na escola, o Luiz. Ele riu, pegou uma espátula, cortou um pedaço grosso de capricho da bandeja que ele vendia e jogou no chão para eu comer. Então, ele saiu fazendo o mesmo em todos os quintais. Obviamente, eu não consegui comer aquele quebra-queixo estranho, mas eu notei que as outras pessoas comiam desesperadamente, chegavam até a lamber o chão. Eu estava desesperada porque estava ciente e acordada como eu estou agora escrevendo esse e-mail para você, porém, eu estava muito preocupada em relação aos meus filhos. Uma sirene alta tocou e todos foram dormir. Eu notei que todos os demais vizinhos fizeram um ninho com lençóis e roupas do varal e deitaram. Um dos vizinhos de uma casa perto de mim falou assim, baixinho, olha, pode usar as roupas do varal porque amanhã você vai precisar lavar tudo de novo. Fica tranquila, você se acostuma. Eu comecei a chorar e falei, pelo amor de Deus, moço, eu tenho família, como eu faço para ir embora? Ele me olhou com tristeza e disse, infelizmente, já era. Nós vamos ficar aqui em Sete Além para sempre. Eu já estou há alguns meses, mas tem morador que está para lá de anos aqui. Eu perguntei, mas ninguém nunca tentou fugir, ninguém nunca tentou enfrentar? E ele falou, olha, quando todo mundo estiver dormindo, passarão carros e pessoas do nosso mundo aqui em frente. Alguns não enxergarão a gente, outros até conseguem nos ver. Depende do dia, se você quiser, pode tentar pedir ajuda para eles, porque já falaram que as pessoas de lá podem tirar a gente daqui, mas eu nunca vi isso acontecer, então não sei se é verdade. Com esperança, eu passei a noite toda acordada e em pé. Todos me diziam para dormir porque eu precisaria de energia para trabalhar durante o dia seguinte, porém, eu não consegui. Eu já sofria de insônia antes de vir para Sete Além, imagina agora preocupada com os meus filhos sozinhos lá o dia inteiro. Fiquei lá, parada, com os olhos arregalados, até que passou um carro, o motorista não me viu, então passou um ônibus e eu acho que um passageiro do fundo viu a gente lá porque ele ficou encarando, olhando estranho. Outros carros também passaram e às vezes pareciam que viam a gente, outros pareciam que não viam. Então, passou outro carro e a criança do banco de trás deu até tchauzinho para mim. Nessa hora, eu gritei, menino, avisa sua mãe, pede ajuda aqui. Nisso, os vizinhos me deram bronca. Dorme aí, sua doida, desiste, pô, a gente já tentou, dorme aí. Eu ignorei, continuei firme em pé. Passou uma mulher apressada do outro lado da rua. Eu fiz o maior escândalo para ela me ver e parece que ela me viu mesmo, mas eu devo ter parecido um fantasma para ela porque ela me olhou e passou correndo mais rápido ainda. Então, o vizinho do lado falou assim, a senhora fez muito escândalo, agora eles vão te punir. Nisso, a luz da casa em que eu estava acendeu e lá de dentro saiu aquele homem horrível com a corda na mão. Ele estava de pijama. Ele saiu e me bateu novamente. Eu me encolhi num canto até ele desistir, se cansar e entrar. Fiquei toda dolorida. Ele apagou a luz e eu pensei, já era, eu morri, estou morta, não tem como voltar mesmo. Nesse instante, passou um guardinha noturno na rua, um rapaz em uma moto. Ele estava apitando e andando lentamente pela rua, olhando tudo, como sempre fazem esses homens. quando ele estava próximo, eu pensei, quer saber? Já era mesmo, não tenho medo de apanhar e nem do que vai acontecer. Então, eu fiz um escândalo enorme, gritei, acenei, balancei os lençóis do varal, vários vizinhos acordaram e começaram a me dar bronca, se bem que uns até apoiavam os meus gritos, isso, grita mais, garota, vai! E outros falavam, cala a boca, deixa a gente dormir. E até alguém falou assim, tomar aquela panha até desmaiar agora. A luz da casa novamente acendeu. Só que o guardinha noturno, acho que ele me viu, ele olhou como se estivesse vendo um fantasma, então ele veio na minha direção com a moto, e eu continuei o meu escândalo, sem ligar para nada. A minha garganta quase estourou de tanto gritar. O rapaz veio até o muro e falou assim, que diacho é esse? Eu estou vendo uma dona dentro da parede. Ele ficou mexendo a mão como se visse uma projeção e tentasse pegar, como se ele estivesse me vendo numa parede mesmo, apesar de que para mim ele parecia que estava ao ar livre. O homem da casa que segurava a corda saiu e deu com força uma pancada nas minhas costas. Eu gritei, mas ignorei, estiquei o braço. Tinha uma barreira invisível realmente, que não me deixava avançar, mas eu forcei com tudo e, em paralelo, ao mesmo tempo, o guardinha parece que também tentou me tocar, até que as nossas mãos se encostaram. eu senti a luva dele. Então eu gritei, me puxa, me puxa. O homem da casa bateu mais duas vezes nas minhas costas com a corda, mas o guardinha me puxou com tanta força e eu me agarrei no pescoço dele. Assim, nós dois caímos na calçada do lado da moto dele, em cima de uma pedra do tamanho de uma melancia. Sabe aquelas pedras de construção? Pois é, eu caí em cima de uma daquela e me ralei um pouco. Eu me levantei rápido, a rua estava vazia, sem aquelas casas, sem os vizinhos. Era a rua de sempre que eu conhecia mesmo do meu bairro, uma rua quase industrial. E já era de madrugada mesmo. Eu estava toda machucada, suja, com roupa rasgada, desnutrida, magra, arranhada e exausta. O rapaz me amparou e falou assim, nossa senhora, o que foi que aconteceu aqui? O que foi isso que aconteceu? Eu comecei a chorar e pedi para ele me levar para casa, que era lá perto. Mas antes da gente sair, a mão e a cabeça do homem da casa saíram pela parede também. Ele rugia como um leão assustador e sem olhos. O guarda noturno levou um baita susto e deu alguns passos para trás. Eu estava com tanto ódio que eu abaixei, peguei a pedra de construção e bati duas vezes na cabeça daquele homem, aquele homem horrível, monstruoso. Ele sangrou, um sangue preto, gritou e voltou com a cabeça e o braço para dentro da parede, para a dimensão dele. Eu quase nem precisei explicar onde eu morava para o rapaz da moto, porque ele falou que estava todo mundo da vila me procurando, porque fazia uma semana que eu tinha desaparecido. Eu não acreditei, porque na minha visão tinha passado apenas um dia, porém, eu estava realmente cansada com um cansaço de uma semana e com fome de uma semana, além de estar desnutrida e acabada. Meus filhos estavam sob cuidado de uma tia que mora no bairro. Me levaram para o hospital e depois para a delegacia. Meu caso foi tratado como uma confusão mental. Meus filhos adoraram que eu voltei e eu amei estar de volta. Apesar de ter vivido um breve pesadelo, eu tenho certeza que muitas pessoas que desaparecem desaparecem dessa maneira que eu passei. Três pontos importantes, Luciano, que você e o pessoal do canal precisam saber. Primeiro, pelo menos uma vez por semana eu ainda vou naquela rua, sempre de madrugada. eu não tenho medo nenhum, pelo contrário, eu vou lá e mesmo não vendo nada, apenas os muros das fábricas, eu grito alto para que os prisioneiros dos quintais saibam que é possível sim sair. Eu não consigo vê-los, porque se eu conseguisse, eu puxaria um por vez. Eu tiraria todos de lá. Eu tenho certeza de que eles me veem e eles me ouvem também. Quem sabe alguém mais não consegue escapar, afinal, eles devem ter me visto bater no cara da casa. Aquilo me deu grande prazer e quem sabe aquilo não deu mais encorajamento para eles. Segundo, eu fiquei muito amiga do guardinha noturno que me salvou. Ele me acompanha nas madrugadas até aquela rua, a mesma rua que eu vou e ele me protege. Às vezes, ele janta lá em casa. Ele é a única testemunha do que realmente aconteceu e ele sabe que eu não tive confusão mental e nem que eu sou louca. Ele conta pra todo mundo que tirou a dona Marluce da parede ter terceiro uma tarde de sábado eu estava em casa e meu filho veio me falar que tinha alguém no portão querendo falar comigo. Eu perguntei quem era e ele falou assim é um vendedor de capricho mãe sabe aqueles quebra queixos isso mesmo gente era ele mesmo esse vendedor existe ele existe ele vende aquele doce que ele mesmo faz ele circula quilômetros por dia vendendo para crianças e adultos sempre gritando ó o capricho pra mocinha e pro mocinho eu não deixei ele entrar na minha casa ele apenas disse que não sabe como foi que eu escapei mas que tem certeza de que eu não conseguirei jamais voltar para lá e que ninguém jamais acreditará em mim ele falou que estava feliz que eu tenha saído porque eu sou do tipo encrenqueira além de não ser muito boa trabalhadora eu falei que eu ia matar ele um dia e ele falou que se eu fizesse isso eu seria presa porque ele era apenas um pobre vendedor de doces que um dia descobriu um mundo atrás do nosso mundo e que agora era um prefeito o rei de uma parte daquele lugar ele disse que se eu quisesse eu poderia entender melhor o assunto encontrar um pedaço desse no outro mundo para eu governar também para eu também ser prefeita ou talvez ser rainha como ele fez há mais de 30 anos eu mandei ele libertar as pessoas e ele falou que há milhares de pessoas presas e pior também há milhares de pessoas como ele que vivem aqui no nosso mundo mas aprisionam pessoas do outro mundo em infinitas ruas e outros sofrimentos que eu nem sequer imagino e foi só isso às vezes eu ainda vejo vendendo doce e ele dá tchauzinho para mim e rir mas eu não respondo eu não posso fazer nada não adianta chamar a polícia eu só quero que saibam que o meu erro foi ter entrado em um quintal e que se fizer isso ficará preso em sete além para sempre obrigada por ler a minha mensagem e responder tão rápido obrigada também por me vender o seu baralho do serial killer eu adorei um abraço Marluce E esse foi o belo relato da Marluce gostou o que você faria no lugar dela comenta aqui para conversarmos e deixa seu like para eu saber que você está comigo aqui no canal fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto meu nome é Luciano Milice nos vemos em sete além do